Quando eu não puder pisar, mas não é medida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba E eu a minha fã, me trago é quem merece usar E quando eu não puder pisar, mas não é medida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba E eu a minha fã, me trago é quem merece usar E eu a minha fã, me trago é quem merece usar E eu a minha fã, me trago é quem merece usar Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais de novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Deixa o samba acabar O modo coitado de samba Samba que a gente samba Deixa o samba morrer